O Vaticano ordenou esta quinta-feira aos bispos de todo o mundo para informarem a polícia de crimes sexuais cometidos por membros do clero, mesmo que não sejam obrigados por lei a fazê-lo. Segundo o documento, mesmo nos casos em que não existe obrigação legal explícita para o fazer, as autoridades eclesiásticas deverão apresentar um relatório às autoridades civis competentes, caso tal seja considerado necessário para proteger a pessoa envolvida ou outros menores de mais perigos ou atos criminosos. O documento distribuído esta quinta-feira não tem força legal, mas, segundo observadores, constitui um passo em frente significativo na política de cooperação entre o Vaticano e as autoridades policiais. Apesar de estarem em vigor há duas décadas leis canónicas sobre esta matéria, as regras são ignoradas por alguns bispos que rejeitam as alegações das vítimas a fim de protegerem os seus padres.